Oi, gente, tudo bem? Gente, tô aqui na obra e vou mostrar um pouquinho pra vocês que chegaram, os parcelanatos estão demais e eu quero mostrar tudinho pra vocês, tá? E, gente, vou mostrar um pouquinho também como tá ficando aqui, como é que vai ficar, vou mostrar 3D também e as imagens aqui renderizadas pra vocês terem uma ideia. Então, gente, chegando aqui, a gente entra na sala, tô na porta de entrada dessa casa. Então, chegando aqui, a gente tem essa vista aqui que é da nossa sala e a gente tem esse projeto aqui maravilhoso, olha só que lindo. Então, aqui a gente vai ter um painel ripado com uma lareira aqui no canto, essa lareira aqui maravilhosa, uma lareira ecológica. A gente fez o duto pra parecer uma lareira, mas ela não vai ter duto pra fora nem nada. Ela simplesmente vai ficar como se fosse uma lareira, assim, em conduto de verdade, né? De madeira, mas, na verdade, é uma lareira ecológica. E a lareira ecológica, quando a gente for instalar, eu mostro tudinho pra vocês e comento como funciona, certinho. Então, aqui a gente vai ter todo esse painel maravilhoso. Aqui, então, vai ficar o nosso sofá, né? Aqui vai ter um painelzinho ripado maravilhoso, pra saber que vai ser o nosso rauzinho de entrada. Então, aqui a nossa porta é de entrada. Aqui do lado a gente tem uma outra porta de vidro, que a gente vai mostrar pra vocês agora. Aqui, gente, olha, a nossa porta de entrada lá e a porta de vidro do lado. Aqui o painel com a nossa lareira maravilhosa e aqui o painel também limpado, lá na entrada também. E aí o nosso sofá com uma poltrona linda aqui. Aí a gente vai virar para cá. E aqui a gente tem tudo integrado, olha só. A gente tem a área gourmet aqui, a gente tem a cozinha aqui, temos a sala aqui. Então, assim, vai ficar muito, muito amplo isso. Aqui a nossa cozinha. Já tem toda a marcação onde tá faltando tomadas, ali que estão instalando. Então, aqui, gente, vai ficar a geladeira e a área molhada e também um cooktop 5 bocas e também uma coifa embutida. Eu vou mostrar pra vocês a imagem. Olha, essa aqui é a imagem vista aqui da sala, né, pra área gourmet. Então, vai ter um pendente maravilhoso aqui. Aí vai ter toda a parte de cozinha aqui. Essa parede aqui é a porta que vai pra lavanderia. Tá vendo que tem uma porta branca ali? Essa porta aqui vai pra lavanderia. A lavanderia eu vou mostrar pra vocês outro momento, tá? Então, vai ficar escondidinha aqui e tem uma porta que vai lá pra fora. Essa vista que vocês têm aqui é aqui, ó, gente, que vai ter uma bancadinha aqui que faz a divisão ali da área gourmet, você tá vendo? Então, ela vai ficar nesse shaft que tem aqui no cantinho, tá vendo aqui? Nesse cantinho aqui. Aqui vai descer a nossa bancada. E ali vai pra área gourmet. E aqui no meio vai ter uma mesa gigante de oito lugares com esse pendente maravilhoso. E aqui é a vista da nossa cozinha. Na realidade, vocês não vão conseguir enxergar muito bem, mas essa aqui é a vista que eu vou ter da área gourmet pra cozinha e pra sala. Olha só essa integração. Então, aqui é a sala, aqui é a cozinha, a mesa vai ficar bem aqui no meio. E essa é a vista que a gente vai ter daqui. Aqui, olha só que máximo que eu vou ter. Na hora da cozinha, a gente vai vir pra área gourmet. E aqui nessa parede eu já mostro pra vocês, mas eu agora vou mostrar essa parede aqui. Então, aqui temos a churrasqueira com essa porta muito grande que vai ter uma claridade maravilhosa e uma vista linda lá da cidade, olha. E aqui, do ladinho da churrasqueira, a gente vai ter uma área gourmet, né? Então, a gente vai ter um fogão, uma lenha, a gente vai ter também uma pia, uma cuba e um booktop de duas bocas aqui. E aqui, onde sobe esse shaft aqui, nesse shaftzinho aqui, a gente vai ter uma bancada que vai dividir os ambientes. E a imagem é essa aqui. Então, essa que a gente tá vendo agora. Então, a gente vai ter toda a churrasqueira revestida de porcelanato, que é o mesmo porcelanato que eu já vou mostrar pra vocês. Já chegou, tá lindo, 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 eu vou mostrar pra vocês em seguida. Aqui na frente dessa churrasqueira, a gente vai ter uma bancada móvel, que é essa bancadinha aqui que vocês estão vendo. E essa bancada não vai ser móvel, vai ter rodinhas, então você pode usar ela como aparador também, né? Pra um evento um pouco maior, que tu queira mais espaço. Ou até se você quiser sentar na frente do fogão, que vai ficar aqui nesse cantinho, dá pra puxar essa bancada, né? Então, você vai ficar com muito espaço. Aqui nesse canto a gente vai ter um fogão com uma coifa, né? Essa coifa a gente vai fazer o duto do fogão e da coifa todo pra dentro da churrasqueira, por isso que ela tá desse jeito. E aqui nós vamos ter, então, a nossa cozinha com a nossa bancada. Vai ficar maravilhoso, né, gente? Então, o gesso vai começar daqui a pouco, assim que os revestimentos do banheiro começarem a ser instalados. E eu vou mostrar pra vocês agora os porcelanatos. Esses porcelanatos que estão aqui, eles são do banheiro da suíte, tá? Que é esse aqui, o tábua da portina. Então, e esse aqui que é o Opera Light, 1,20 por 60. Vamos no banheiro. E eu vou mostrar pra vocês qual que vai vir aqui, nesse piso maravilhoso da área social, dessa casa maravilhosa que a gente tá construindo. Então, gente, esse aqui é o nosso porcelanato de piso. Ele é 90 por 90. Ele é branco polido. Ele tem esses meios dourados muito discretos e super sofisticados. Olha isso aqui, maravilhoso. Esse aqui vai em todo o piso da área, mas não vai ficar maravilhoso. Esse piso vai ser todo instalado aqui, desde a área gourmet até na cozinha e na sala, tá? A gente só vai colocar o laminado nos quartos. Ele vai subir aqui também, no corredor. Ai, gente, mas vai ficar maravilhoso. Então, aqui é todo o nosso espaço. Estou doida pra ver os acabamentos começarem. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz com muito carinho pra vocês. Tô aqui toda descabelada. Tem um vento muito frio. Eu tô aqui folgando, né? Porque também tá muito gelado esse vento. Meu cabelo tá todo descabelado. Mas eu queria muito gravar pra vocês antes, pra gente ir fazendo um diário de obra aqui. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ficando esse apartamento maravilhoso. A gente tá fazendo com muito carinho. Deixa um like aqui e comenta o que você mais gostou. Se vocês gostaram dos personatos, assim, que estiverem instalados, eu vou mostrar tudo pra vocês. E já me contem aqui qual a sua parte favorita aí desse espaço maravilhoso que a gente tá preparando com muito carinho, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!